Olá, nesse vídeo iremos apresentar os processos de instalação da mola P320 Soprano. Este modelo de mola é indicado para aplicações em portas com peso máximo de 100 kg e abertura de até 90 graus para ambos os lados com eixo Santa Marina ou Blindex. Agora vamos listar os materiais necessários para a instalação da mola P320 Soprano. Trena de 5 mm, prumo de face, prumo de centro, talhadeira, ponteira, martelo, formão, serra circular elétrica manual, furadeira de impacto, lápis, broca de metal duro e para sua proteção utilize o óculos. Mola de piso Soprano, espelho, gabarito de instalação, kit de instalação da mola, jogo de chave de fenda e Philips, chave de boca 15 e 10, calços de madeira tipo cunha, nível pequeno. Agora que você já sabe todos os materiais necessários, você já pode começar a instalação da sua mola P320. Lembre-se, antes de iniciar o processo de instalação, verifique se as medidas de folga mínima estão sendo respeitadas. É preciso obedecer a distância da parede até o centro do pivô, de acordo com o manual. Após realizar a marcação na posição correta, utilize as buchas S6, quando necessário, e fixe o pivô por meio de parafusos. Com o auxílio do gabarito, mantenha o alinhamento com o prumo entre o centro do pivô superior com a marcação do centro do gabarito. Na sequência, faça as furações utilizando uma broca de 6 milímetros. Faça o recorte no piso com a serra ligando os furos. Depois faça o rebaixo com a talhadeira e o ponto para encaixar a caixa da mola. Para o chumbamento da caixa, é necessário a retirada do conjunto da mola do interior da mesma. Para isso, retire o espelho e solte os parafusos de fixação do corpo da mola. E na sequência, alinhe a caixa no recorte do piso. Depois posicione a mola dentro da caixa e confira o prumo entre o pivô superior e o eixo da mola. Após isso, aperte de maneira uniforme os parafusos de fixação da mola na caixa. Não exceda o aperto dos parafusos. Na sequência, encaixe o eixo da mola na posição correta e faça a fixação utilizando o parafuso. Após isso, encaixe o acabamento no eixo. Para fixar a porta, gire o eixo 90 graus para o lado em que a porta será instalada. Após isso, pressione a porta sobre o eixo da mola e encaixe a dobradiça inferior no eixo. Lembre-se de não bater a porta sobre o eixo da mola. Regule a força da mola conforme desejado, girando o parafuso como indicado. Para regulagem da velocidade, abra graduativamente a válvula até a velocidade desejada. Por fim, fixe o espelho na mola com os parafusos. Pronto! Agora a sua mola P320 já está instalada. Visite nosso site e conheça a nossa linha completa de molas para piso. Até a próxima!